Sem feira, sem feira, linda sem feira, eu hei de, eu hei de casar contigo, lá no Instagram, lá no campo, os tempos, os tempos, acalma, acalma, sem fã do trigo, pela flor, pela força do calor, sem feira, sem feira, linda sem feira, e sem feira, sem feira, eu hei de, eu hei de olhar, Música Música Eu hei de, eu hei de casar contigo Lá nos campos, lá nos campos, temos campo Acalma, acalma, sei fã do trigo Pela força, pela força do calor Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira Ceifeira linda, ceifeira Hás de ser o meu amor Não é, não é a ceife que mata Nem os carros, nem os carros e o verão É a erva, é a erva, uma gata Mais o car do beijama Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira Eu hei de, eu hei de casar contigo Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira Eu hei de, eu hei de casar contigo Lá nos campos, lá nos campos, sempre os campos Acalma, acalma, sem fã do trigo Pela força, pela força do calor Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira Ceifeira linda, ceifeira, hás de ser o meu amor Não é, não é a ceifa que o mata Nem o escalo, nem o escalo do verão É a erva, a unha gata É a erva, a unha gata Mais o car do beijama Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira